Fala galera, parte 2 aí DJ Adilson, sobre a ideia do Fran, vou ser bem breve, diretamente aqui do Home Studio diretamente aqui do Home Studio, produzindo algumas músicas, hoje eu faço um estilo rap dialogado, né as bases do rap, e eu falo muito de Deus, falo muito de coisas boas pra apagar um pouco das merdas que eu fiz na minha vida é claro que merda com limite, né, não igual muitos vieram a fazer aí o vídeo parte 1, muita gente veio ironizar, meu, pô, você tava com óculos de mulher, irmão, não tava com óculos de mulher não aquele óculos ali, é uma marca unissex da Rihanna, que inclusive o Snoop Dogg usa aquele mesmo óculos em um dos clipes dele mas até aí o papo aqui não é óculos, né, tanto é que eu tirei, mas não tô virando mulher não até porque não estou dando motivo e nunca dei, nunca vou dar motivo pra virar mulher se ligou? deu pra entender? então, pra não ter muito buchiche nas ideias, que a intenção do primeiro vídeo foi falar do assunto do Fran e o ocorrido que houve aí, já troquei óculos aqui, tá tudo em paz, beleza? beleza? vamos lá então pisando a bola, boom é lamentável vou deixar aqui o meu, parte 2, o meu final das ideias dizendo pra que Deus tem apenas a tua alma, Fran o homem cobra mas a tua alma é com Deus, tá bom? não vá fazer besteira com a tua vida, se matar eu sei que é um momento que você tá constrangido não tá legal, não sei se você tá preso, onde é que tá, se você não tiver cuidado troca uma ideia com Deus infelizmente pro rap, pra você não dá mais infelizmente é complicado, é uma parada muito louca que não tem é irreversível, tá bom? mas mando aí forças pra família da menina, né a menina lá que foi abusada que a família possa orientar a menina possa ajudar ela, possa acompanhá-la apresenta pra ela a Deus que é a melhor coisa que tem, tá bom? pra ela superar toda essa barreira aí toda essa fase, tá bom? a família também do Fran que não tem culpa nenhuma que Deus abençoe vocês eu não tenho nada contra A nem contra B, nem contra C eu sou contra aquilo que você prega e não faz eu sou contra aquilo que você diz e depois vira toda a parada e não é nada daquilo, né e tudo aquilo que está dentro do homem só Deus sabe o homem nem o próprio homem conhece ele mesmo, né maldito homem que confia no outro homem tá errada a frase é maldito homem que confia nele mesmo a Bíblia diz que maldito cara que fala eu posso, eu consigo e eu tô imune de tudo não, você não está tem que vigiar vigiar pra não cair entendeu desvio de conduta uns já nascem outros forçam e aqueles que de repente tem o QI o caráter eternamente terá já nasceu é de berço um abraço um abraço a todos que Deus abençoe esse foi o parte 2 aqui do vídeo o abraço já tá doendo que eu tô segurando o celular um abraço a todos saúde saúde a todas as famílias ao rap nacional saúde a todas as pessoas que andam certo sucesso pra todos que Deus abençoe utilize da tua voz pra falar de Deus utilize da tua voz pra passar coisas positivas para as pessoas e aí negou vigia vigia um abraço a todos fiquem com Deus Deus seja louvado que Deus abençoe